Ai, acho que ela chegou. Segredos da Anitta? Opa, eu quero. Até Egipto. Eu compro tudo com meu cartão Visa. O meu não sai da carteira. Ah, tem que comprar muita coisa pra casa nova, então ele vai ser muito útil. Dam, 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 dam. Gente, olhem só quem está aqui em casa. Oi, gente, que prazer estar aqui com a minha amiga Tassiele. Ai, que linda. Obrigada. A galera da Visa me ligou e falou que a gente ia fazer uma surpresa pra você. Eu topei na hora. Mas olha só, eu não vim aqui só pra te ver, não. Eu vim aqui pra te ver, mas não só pra isso. Então, se prepara aqui. Fica zen, tá zen? Não, tô zen, ó. Tô calma, tô calminha. Então, eu sei que assim, no meio dessa rotina, dessa loucura do dia a dia, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, é muito comum a gente esquecer de cuidar da gente, né? E eu vim aqui dar dicas pra vocês de como se manter preparada, mesmo sem ter tempo pra nada, que é a minha realidade aqui. Segredos da Anitta? Opa, eu quero! Não, mas é segredo, não pode contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém. Gente, corre. Pega o papel e a caneta e vamos anotar tudo. Então, você sabe que eu amo me maquiar, né? Pra deixar os meus pincéis limpinhos, né, que a gente usa sempre, eu pego um potinho e coloco uma água morna, um pouquinho de shampoo dentro e com movimentos circulares eu vou limpando o pincel. Só não pode deixar a água bater no ferrinho, senão vai estragar o pincel. Ai, eu amei essa dica, anotaram, né? Eu também amo mudar de cabelo, né, de penteados. Então, hoje eu vim de Babyliss, você também. Sim. E a melhor, eu acho que a melhor forma de você fazer Babyliss no seu cabelo é começar do meio pro final. Não só no final, principalmente porque o cabelo vai caindo depois e aí vai ficando bem mais natural, né? Se você faz só nas pontas, depois você tá sem nada. Agora vai uma dica que eu tenho certeza que você não conhece. Tá nova, tá nova. Sabe quando você compra aquele sapato lindo que você amou, do seu número, só que ele fica um pouquinho apertado no seu pé? O que você faz? Você pega um saco, enche d'água e coloca dentro do sapato. Aí você fecha o saco, coloca um saco pra proteger o sapato e põe dentro do congelador. E isso vai, você deixa algumas horas lá e quando você tirar, você vai ver que ajuda o sapato a dar uma cedida. Gente, você é nova! Anotem! Eu sempre ando com o meu secador em todas as viagens. Pra não ter que depender do secador do hotel. Você não sabe se vai ser bom, se vai te ajudar de verdade. Além de outras mil utilidades que eu uso o secador, que eu teria que fazer um outro vídeo pra falar sobre isso. Tem até aquele que você me contou que derrubaram água na sua roupa antes do show. É, né? Eu tava no camarim, derrubaram água na minha mala inteira. E aí, eu não tinha roupa seca na mala. Eu peguei o secador e fui secando a roupa de show. Consegui fazer, senão eu ia ter que fazer toda molhada. Mas olha só, como você é minha amiga, eu tenho mais uma dica pra gente finalizar incrível aqui. Eu sempre faço as minhas compras, todas as suas compras na internet com o meu cartão Visa, né? Porque eu não tenho tempo de ir pros lugares pra comprar. Gostaria muito. Mas eu sempre faço isso pela internet. Então, tem muita segurança no meu cartão Visa. É muito prático. E é aceito em milhares de sites. Quer ver? Pega meu computador que eu vou te mostrar. Ah, esse aqui a gente já poderia olhar. Você pode comprar desde o secador. É, o meu queimou. A gente já poderia olhar. Inclusive, o secador tá aqui no site do Ponto Frio. Olha que lindo. Esse é lindo. Também achei lindo, inclusive. Já comprei, me antecipei. O quê? Ai, não, acredito. Você vem na minha casa, me faz uma surpresa, não me traz presentes. Não, era uma das dicas. Ai, que fofa. Eu queria mais esse real. Ah, não acredito. Vê se você curte, ele é colorido. Que lindo. Olha, tô literalmente babando. Pois é. Não é só compra pela internet que eu faço, não, tá? Pessoalmente também. Eu compro tudo com o meu cartão Visa. Tipo, mora na minha bolsa. E é mais prático, né? Você se sente mais protegida, porque não precisa andar com dinheiro na bolsa, não precisa sacar dinheiro o tempo inteiro. Então, você não corre riscos desnecessários. É muito melhor. Nossa, com certeza. Segurança é tudo, né? Não tem como descuidar mesmo. Se acontecer qualquer coisa, você pode ligar, cancelar seu cartão. E o meu não sai da carteira. Não é à toa que ele é o cartão número um do mundo, né? Se é com ele, eu posso conquistar tudo que eu quero. Conquista. Maravilhosa, eu também. Olha, eu tenho que comprar vários eletrodomésticos, tem que comprar sofá, tem que conquistar muita coisa pra casa nova. Então, ele vai ser muito útil. Já é e vai ser ainda mais útil na minha vida. Mas, Vem, pra onde que você tá se mudando? Então, eu tô voltando pro interior. Que é uma coisa que eu sempre quis. Vim pra São Paulo, conquistei o que eu quero, já tenho meu espaço, agora posso voltar. Meu avô que dizia isso. A gente viaja o mundo inteiro pra fazer sucesso no nosso quarteirão. Aí quer voltar. Não, espera que a gente precisa... Eu quero continuar o papo, a gente esqueceu que tá filmando, né, gente? Se a gente continuar aqui conversando, vai ter 30 horas de vídeo, né? Então, vamos conversar quando acabar. Não é nada contra vocês. Ai, Anitta, obrigada. Obrigada. Amei, obrigada por ter vindo até aqui. Amei todas as dicas, não só eu, como todo mundo que tá assistindo. Também, adorei. Muito obrigada, espero você na casa nova. Eu já tô lá. Obrigada, gente. Obrigada, prazer. Um beijo, beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham anotado todas as dicas e eu espero vocês num próximo vídeo. Um beijo, tchau.